E aí queridinha, e aí queridinhas do meu estado, queridinhas do meu planeta, queridinhas que estão curiosas Foda-se Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Sávio de Oliveira e estarei aqui toda semana com vídeos novos Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, já deixa aquele like bem gostoso, compartilha esse vídeo e vamos lá Porque o tema do vídeo de hoje é bem legal Bem galera, eu recebi de uma seguidora lá do Instagram, então me segue no Instagram se você não me segue Pode mandar mensagem lá, eu demoro um pouquinho mais, eu respondo, minha internet é uma bosta Mas eu vou responder vocês, então vai lá, me segue lá Vem minhas pagestadas lá e comenta o que você quiser lá que eu vou responder para você, tá gente? E me mandou lá uma mensagem falando a respeito do piercing do mamilo dela Eu vou deixar ela anônima porque ela pediu, mas um beijo para você, você sabe que é para você E ela falou assim que o piercing dela estava com uma casquinha e ela sempre arrancava essa casquinha E sempre voltava e ficava machucado e nunca dava certo E ela já estava irritada por causa dessa bendita casquinha no mamilo Ou no piercing que seja Então eu vou falar a respeito dessa bendita casquinha no seu piercing Então vamos lá Bem galera, um piercing em si, como eu já devo ter falado em algum outro vídeo, é um machucado Certo? Certo! Então você tem que cuidar do seu machucado Quando você tem uma ferida, quando você rala o joelho, ele nasce uma casquinha Você vai puxando a casquinha de acordo que você vai arrancar de acordo com o que ela vai soltando, certo? Você não vai arrancar com tudo e arrancar a pele, arrancar sangue, arrancar tudo Porque a pele boa, o tecido epiterial, o queratinoso, que é o tecido bom Que está embaixo dessa casquinha, está nascendo Então para ter um tecido bom, um tecido novo Você tem que deixar a casquinha lá, que é a casquinha proteção para a pele nova, boa, que está embaixo Então se você arranca essa casca, a pele boa nasce junto Porque a pele boa solta da casquinha e fica lá plena no seu corpinho Então é o seguinte, se você arrancar ela, consequentemente você não terá a pele boa e terá um machucado da lorinha Certo? Certo! Então, é o seguinte, que muita gente faz o que eu já fiz E que muita gente vai fazer ainda, eu tenho certeza disso, que vai que não assiste esse vídeo É arrancar essa casquinha, não tem paciência Ai, tá feio meu piercing, pá, vou arrancar logo essa porra Aí vai e arranca Não Pare Agora Senhor Juiz Pare Não arranque, arranque Sei lá como tá Essa casquinha Deixa ela lá, quietinha no lugar dela Esperando ela soltar e nascer uma pele boa e maravilhosa, maravilhinda embaixo Ok? Porque se você arrancar, se você ficar arrancando, arrancando Vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo, vai criar até um buraco no seu piercing Que foi o que aconteceu com o meu amigo, que eu não tive nem um pouco de paciência E ficou um buraco que eu pensei que eu ia perder Pô, já nem tenho o bico do peito, né Já tenho um peito que é do tamanho de uma ervilha E olha, acho que nem isso, nem uma ervilha é grande Comparado ao bico do meu peito E eu tava arrancando, arrancando, arrancando aquela casquinha E o trem nunca sarava Quando eu deixei ela lá quietinha, meu peito tá bom até hoje Deu um inflamado esse dia, mas tá aí Maravilhinho, maravilhoso Então, gente, não arranque essa casquinha Deixa ela lá, que a pele boa vai nascer e o seu piercing vai sarar Entendeu? E sempre tenta te manter ele bem limpinho Tá? Use um cotonete, nada de esfregar Nada de... E não tire seu piercing Se tá machucadinho, deixe... Não tira a joia Deixa a joia lá Cuida com a joia lá mesmo Porque se você tirar o bico, se você na hora que for colocar Por causa do machucado, você não consegue mais colocar o piercing Então esse é o erro que muita gente tem Acaba perdendo o furo, perdendo dinheiro Porque não é barato Tem lugar que é mais barato Dá de ganho tipo 20, 25 reais Aqui não, interior Tem muita gente que fala pra mim É o que? 50 reais Eu vi a menina falando que ela pagou 150 reais Num piercing, numa perfuração Ela mora no interior do interior Bem interiorzinho Agora eu não lembro da onde Mas ela me falou lá no Instagram E eu fiquei tipo de choque 150 reais um piercing Então é muito caro Então não compensa você perder seu dinheiro Tá gente? Então deixa essa casquinha aí Porque a pele boa virá E o seu piercing virá Fica maravilhindo Ok? Então é isso aí galera Se eu tirei essa dúvida Espero que vocês tenham gostado Tá? Comenta aqui o que você achou Me segue nas redes sociais Entendeu? Se tiver alguma dica pra algum vídeo Uma sugestão Comenta aí que eu irei responder vocês Tá ok? Mas um beijão Vem aí queridinha Tchau! Tchau! Tchau!